O que vem por aí? Eu vou dizer, sabe por quê? Não, eu vou dizer nome, eu vou dizer por quê eu vou dizer nome Porque na verdade, não é uma vingança, nem uma revanche Antes que alguém possa dizer isso 99% dos meus colegas estudantes que estudaram comigo são professores E para variar, eram os mais burros da classe Tem que ter o dinheiro e ter o esquema Sem o dinheiro no esquema, você não sabe ali não Então na casa do candidato a prefeito e do prefeito O cara fazia o título lá, fazia a seleção lá Você vai, vem cá, vai Aí como é que faz para sair o título do cartório para chegar na nossa margem? Porque eu paguei e quem ia buscar era a bolinha E essa bala está aqui comigo guardada até hoje Para ser testemunha do que eu estou dizendo E foi para lá para a pousada de avião e passou até altas horas da noite João Barreto já se assustou quando ele viu aqueles títulos todinho lá E ele queria se eleger, ele só chegou mil títulos, mil votos para mim Para se casar O padre teve um dia que, além dele me excomulgar Ele chamou Paulo Guimarães para dar um desculso àquele bandido Aguardem, Pedro Ivo Eu vim, eu estava lá